Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force, bem-vindo a mais um vídeo e se estima de volta The Banner of Isaac Repenters aqui no canal, e hoje eu arranco o meu personagem favorito Que é o Eden E... mano, é por esses motivos, essa run que eu adoro o Eden, velho, que eu Tô quase platinando o Isaac Me faltam sete conquistas Onde seis delas é com o Dico BB E aí é a última conquista de pegar todos os itens Então tá difícil de... Essas últimas conquistas tá difícil, hein, velho É que eu tô quase um mês aí contando com o The Lost, com o Lazarus e com o Dico BB Mas enfim, run de Eden Tô louco pra platinar o jogo, pra poder voltar a jogar várias... fazer a nossa Eden Streak Que é basicamente ficar jogando várias de Eden seguidas e tentar ganhar o máximo possível Sem resetar nenhuma vez Então, run de Eden indo até o The Beast The Beast é um dos boss mais da hora da DLC E aqui é a run de Eden onde você já começa com aquele item Então acho que vocês vão curtir Não esquece se eu gostei Se inscreve no canal, tem vídeo novo todo dia, meio de e-mail Tem live lá na Twitch, inclusive hoje tem live Tem live de segunda a sexta A partir das duas da tarde Começa às duas da tarde e fica até umas nove da noite Então segue lá, twitch.tv.fora.cx10 Tem a playlist dos vídeos aqui no YouTube E tem o Force Lives, que é meu outro canal aqui no YouTube Onde tudo que eu jogo lá na Twitch eu posto nele Então vários outros jogos que eu jogo lá na Twitch eu posto tudo nele Inclusive tem muita coisa pra sair lá Eu só tô procrastinando Eu já deveria ter postado, mas eu tô procrastinando Porque... Mas é isso aí, se inscreve lá E é isso, fiquem com a run Vamos já começar uma de Eden pra QC Já começa uma God of Redzinha Olha aí, ó Já tá ganha, amor Não tem como perder de Eden Eden normal, não tem como Não tem como perder de Eden normal Isso aqui vai desviar de novo Gostei do meu lacinho É então Tem que tá lagado a live? Não sei, velho Hoje é live de teste Se tiver lagado É... Tem que tá arrumando Eu imagino que sim Porque no retorno tá de boa Não, não invoca bicho Bora Olha, amiguinho O item dele bem que podia ser bufado, né? Ele fica muito pouco tempo Ai Eu não gosto muito do item dele Ai, eu não vi a laga Passou dentro Para de gerar sem vergonha Mais fácil te matar Desculpa Aceito um speed up Não, bombinho não é difícil, velho Sim, se você ficar sem bater nele Ele vai embora Ele te dá o item Mas demora muito Para ele ir embora, velho É mais fácil matar ele Mini, cai aí Como é que você tá? Calma Minha sala de item Olha, eu vou pegar essa box of spiders Tô de polyfamous Girotinese aí, mano Acabou de começar Tô com o item normal Porque falaram que os últimos bichos Que eu não achei Eu tenho três bichos que eu nunca vi ainda Para completar o bestiário E falaram que eles só aparecem Se você for pelos andares novos E for até o The Beast Então é isso que a gente tá fazendo E também é uma desculpa Para eu jogar de Eden De novo Estar secreto? Nossa, vocês têm um nick Muito difícil, mano O que eu posso fazer? Explode? Essa mumba troll É muito troll, velho Porque quando você tá perto dela Ela explode em meio segundo Quando você tá longe Ela explode em três minutos Ah, Bruno é mais fácil Hayaki é muito Difícil de falar O Hayaki Ah não, velho Esse boss Chances de morte Acho que tá de boa agora Dá vida aí, vai Versailles Eu não vou entrar ali Vambora Keeper B Valeu Marcos Truis É isso Valeu pelo resub de três meses Valeu pelo apoio E pá, jogaremos mais tarde Keeper B Nossa, velho Falta Por favor, jogo Me dá vida, velho Não quero perder essa run Mas com o coração em meio De vida Tá difícil Botou de Gupzai Então se algum fogo Tiver coração Tipo esse Eu enxergo Eu devia ter estourado o outro, né Que tem uma É Devia ter estourado aqui Chave Bomba Por favor Ah, posso voar e pegar, né Então tá safe Matstone Valou pelos onze meses De resub Meu Deus, velho Quase um ano Caraca, o andar já acabou, mano Valeu, velho Tá Se eu encostar no fogo Quanto tempo eu fico Como The Lost? Até hoje eu não sei Qual o critério direito Bom, eu vou entrar aqui Eu preciso pegar a chave Pra ir pras minas, né Eu quero ver se eu drofo Umas chaves aqui Pega ele, aranha What the fuck Tem trinta aranhas paradas Aqui, velho Ia completar uma sala Com inimigos Nossa, eu não quero enfrentar aquele boss ali, não Velho Aquele boss é muito chato Eu quero enfrentar ele Mas eu não quero enfrentar ele Esse boss, ele é muito chato Desviar do começo dele Velho Eu vou morrer Vou embora Achei uma chave Tô feliz Qual a chance de eu Olhar a loja e Bom, eu posso ouvir a sala de item Na volta De qualquer jeito, né Eu preciso de duas bombas, mano Aqui tem uma Calma Calma, se eu for pras minas 2 Ah, aqui é outro boss, né Não é aquele boss lá Agora que eu me toquei Depai, esse aqui dá pra fazer Falou, mano Até mais, velho Bom, vou pegar essa box Eu preciso de Boa, mais uma bomba Calma Se eu for pras minas 2 Eu consigo ir pro andar normal, né Certo? Tô levemente bugado Interessante Calma, deixa eu já fazer isso Ai, roubou a minha moeda, safado Pega a sala de item depois Por causa do planetário Dá aquele item de novo Que você deu uma vez só na vida Bom Então bem, né Vou pegar depois Caso do planetário Cor do jogo Tá diferente Ah, eu acho que tá mais bonito Eu não sei como é que tava antes Mas só a coisa A gente vai ajustando Com o passar dos dias aí Mas é só a questão Ah, isso aqui é inútil, né Infelizmente É só a questão de costume Imagino eu É que não foi meio que o É que as cores da live mudou Não foi o jogo em si Gente, é que ele é um trinket Faz spawn na sala de item E loja na catedral Mas eu não vou pra catedral Eita, nois Nossa, eu não morreu com uma só Mano, eu não posso esquecer Que eu tô indo pro The Beast, né Não posso confundir as coisas Mas tem mais Tá pegando as partes das facas Porque Não custa nada É que eu tenho que passar pelos andares novos Pra aparentemente Achar os três últimos bichos que faltam No bestiário Mas só tô pegando a faca pra ter ela mesmo Não vou usar ela pra abrir a porta, não E acabei de ter um Crooked Pen ali do nada Não, nunca peguei Death Fertificate Eu nem liberei ele Eu só consigo pegar ele Utilizando algum outro item Não vai valer a pena Mas vou pegar Só pra Pra gastar minhas moedas Se eu gastar minhas moedas nos corações Já vai valer a pena Nossa, esse boss Nossa, faltando shares up aqui Meu Deus, velho Fica parado, mano Tô errando tudo Ai, droga Eu não sei Diferenciar direito Quando é a Brinson Essa é a Brinson Tripla, né E não é a Tripla Never Anjo Never Anjo, velho Ah, nada de Joker Bom, eu vou pular de novo, né Já que eu pulei uma, eu pulo duas, né Eu vou usar porque eu não vou levar ela Base Stars A próxima eu vou ter que pegar, né Ace of Clubs Aquele coração ali não vai fazer tanta... Na real, pega, né Entre ele e transformar em uma bomba E eu vou pular mais uma sala Pra garantir meu planetário Isso, abre um pouco de espaço aí Caraca, o Thompson já ativou Agora que eu reparei Uh, Rubber Cement Tá só um shares up maior Ai Ó, tem um coração em promoção, velho Eu posso me encher de coração Se eu conseguir Mais dinheiro Tem o King Baby ali também Vocês não param não Tá, eu tenho 100% com o Anjo Então Então Eu vou aproveitar as aranhas Pra já dar um insta-kill nele Bom, eu não vou entrar ali Void De aranha tá bom Vou pegar a proteção E vamos dar uma explorada Só que Pode ter um planetário aqui Só tinha vocês Meirinha Soares E Ai Será marcada, calma O vídeo tá travando Tá travando pra vocês Tem certeza O que é isso? Onde eu tá com isso? Nossa, eu não lembro desse padrão não Tá, era bem fácil É que eu coloquei 1080p e 60fps Então se você estiver assistindo No máximo Talvez seja por isso Talvez seja a sua internet Caraca, sai do meio Caraca, sai do meio Tá, sai do meio Tá, tá? 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 Putz, mas eu já zerei. Era de novo? Eu não, pra quê? Bom, agora a gente vai por aqui porque eu tô indo pro The Beast, né? Não, nostalgia é de jogo de 10 anos atrás, pra mais. É um de 1. Tá, não posso que essa é a minha única bom mania nessa moeda ainda. Uh, teleporte? Ai, meu anjo, fica como? É o item da... Da Bethany B, né? Acho que eu não vou pegar isso. Pega? Mas e minhas aranhas? Apesar que as aranhas não vão ser úteis no The Beast. A aranha fica meio bugada no The Beast. Vou levar então. Nossa, esse é um salo horrível com 37 inimigos que pulam. Ainda bem que eles morreram muito rápido. Tem uma bateria ali. Tem uma bateria ali. Comprar um Rulis card é triste, hein? Um dia todo dia da normal, tô indo pro The Beast pra ver se eu acho os inimigos que me faltam no bestiário. Eu fui pelos andares novos só pra na volta spawnar eles. Valeu, Thunder. Calma, Tur bem loucão. Não sei por que eu leio Thunder. Ou Tur bem loucão. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Cadê minha caveira marcada, hein? Eu não vou ter um planetáriozinho? Bom, a caveira eu achei. O que é isso ali, velho? Ah, tá. Já vi. Deixa as águas aliás. Um efeito aleatório. Nossa, a creta tá ali. Provavelmente. Provavelmente. Caraca, não teve planetário, velho. Foi duas salas de item e nada. Deve teriam super corte, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai! 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 Bom, tanto faz. Ai! 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 Não, encher o livro é a mecânica da Bethany só. Quer dizer, a Bethany enche qualquer item de espaço com o coração. Mano, se eu não tivesse spawnado com esse pole famous, a gente tava perdido, né? Porque eu não achei nada. É meu único damage up. Nossa, ali o portal. Olha um planetário ali me esperando. Que vai ter um... Alguma coisa ultra útil, que com certeza não é um Júpiter. Uh, eu gosto desse. Posso pular as salas. Apesar que não vai ser muito útil, né? Vai ser útil no The Beast, né? Quer dizer, no caminho do The Beast. Ah, vocês são muito chatos. Você também é chato. Ai! Me larga, mano. Que isso. Tá, mas cadê minha sala de item e minha loja, hein? Acho que elas estão nessa brincadeira. Meu item safado. Esse sal é muito chato. Calma, esse é o do Blue Baby ou esse é o do... Tá, eu já descobri. Morre, mano! Aí, achei minha... Pra que eu queria essa bomba? Nem lembro mais, velho. Demorei tanto tempo. É verdade, né? Depende da sala onde eu tô. Era pra explodir ele pra tentar pegar 5 moedas, né? Era isso que eu queria a bomba. E ele não dropou nada. Podia ter pego aqui, né? Não, vou pegar o item na sala de item na volta. Vambora. Eu o expedi. É desaparecido. É desaparecido. Só se acertar. O que você quer dizer? O que você quer dizer que é desaparecido? Como você ter gastado nossas salvações? Ah, não. Sempre... Nossa, a minha vida tá baixa. É... É isso, né? 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 Eu preciso achar uma vidinha aí, mano. Não é que eu precise necessariamente derrotar o The Beast, né? Caraca, veio um Pirate. E ainda veio o buff de dano ainda. Uh, Minis. Nossa. Não é que muitos de vocês, não? Esse é um dos inimigos que eu nunca vi? Talvez seja. Não me recordo dele. Pela quantidade de vida. Caraca, velho. Muita vida. Number two. Caraca, mas de novo apareceu esse trinket, velho. Esse eu nunca, quer dizer... Tipo, eu já vim uma vez aqui nessa Mine, isso. Até o The Beast. Não sei se nesse save. Mas eu lembro desse inimigo. O Holy Crown vai spawnar loja e sala de itens na Catedral. Nossa Senhora, dois itens horríveis. Cadê? Eu li o Chubb até que é último. Uh, o Muzumig é OP. Opa, você eu não vi certeza. Com certeza você era um dos que eu nunca tinha visto. Wesley aí, mano. Nossa, esse é o número 2. Nossa, esse é o número 2. Oh! Insane. Você está levando isso muito longe. Você ouviu o que você soou? Eu vou pedir para você. 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 Ah, fica aí. Na real... Eu já devo ter matado você, mas eu vou matar só para garantir. Uh, valeu a pena. Nossa, começou o Heart lá. Não tinha visto. Não. Tinha um monte de carinha de balde já mirando em mim naquela sala. Não é gabiru. E aí? Nunca peguei esse. Bounce away. Não sei o que isso faz. E caraca, você. Eu também nunca vi não. Caraca, você. Eu também nunca vi não. Tem que bater na sua barriga aqui que você não toma dano. Caraca. Dante e... Notí la até. E ai ela ficam. Não sei lá. A gente não nunca vai ter. Apenas um coração nesses fogos. Acho que eu já vi você, mas é possível que não. Será que esse é o último que faltava para mim, viu? Onde você vai? Espera! Nós precisamos de você! Seu filho, por favor! Eu vou fazer mais harmônicos. Eu só não posso... Por favor, por favor, não nos deixe! Desculpa! Desculpa! Caos! E aí, mano? Meu Deus! Olha, interessante você! William, e aí? Nossa, já não me deu nenhum coração! Ah, agora já foi! Será que o livro vai carregar durante a luta? Gostei de a luz, tá meio escuro, não? Tá com um cara que vai chover, tá mó escuro lá fora. E aí? Bom... Espero que a gente tenha visto todos os inimigos. Ai... Eu ainda estou de número 2? Acho que não. Agora ele vai girar igual ao Beyblade umas 3 vezes. Nossa, milagre! Ok... Não, teve aquela aranha Eu nunca tinha visto Teve dois inimigos que eu tenho quase certeza Que eu nunca vi Por que o Minitip foi pra baixo? Eu nunca vi O meu amigo tem que fazer aquele verminho Que te ataca chegando na terceira forma Qual verminho que me ataca? Ah, aquele item Sim Ele morre logo velho, nem preciso matar você. Ai! Caraca, tem meio outro. Meu Deus, eu estou empurrando ele muito. Ai! Morreu. Nossa, um Capricornizinho no final. Um GG, começar com Polyfamous foi um bom aquecimento. Ah é, quando você demora ele tem os bagulhos dos ataques. Ai. Oh, cair isso ai antes não vale não. Ah, agora eu vi onde temos rachado. Fechou um olhinho já. Dois. GG. 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 GG.